E tem outra coisa também aí, né, tem outra coisa aí também, o PT tem que botar o dedo na consciência, e tem outra coisa também aí, né, tem outra coisa aí também, o PT tem que botar o dedo na consciência, o PT que sabotou o Ciro, quando eles falam que o Ciro sabotou eles, eles não contam o que o PT fez com a questão lá da Marília Raiz, eles não contam a questão, né, da candidatura, eles não contam, eles não contam uma série de coisas, eles fazem uma meia narrativa e dizem que isso é verdade, e tem uma meia de órgãos ditos de imprensa, que não são de imprensa coisa sem nenhuma, falando um monte de mentira, então assim, ó, vocês querem falar do Bolsonaro, lavem a boca de vocês falar do Bolsonaro, vocês não tem moral nenhuma pra falar do Bolsonaro, e olha que o Bolsonaro moral nenhuma também tem pra falar de ninguém, porque no fundo é aquilo que que a Luciana Gio falou com relação a... Ela disse assim, ela disse assim, é o sujo falado, o PT e o pessoal falando mal do Bolsonaro, esse pessoal de agora, e o PT é o sujo falando mal do mal lavado, essa que é verdade, agora, vejam bem, o PT mostrou-se um partido pequeno, ele se apequenou e o Ciro se mostrou uma postura constante, o Ciro propôs o diálogo, e o mais interessante, que vocês babacas não se deram conta, vocês estão achando que são os caras, pois é o seguinte, assim a gente mostra quem é vocês, nu e cru, assim vocês se mostram quem vocês são, e a gente vai se diferenciar de vocês, porque o Ciro vai se afastar de vocês totalmente, ele já tá afastado, ele foi fazer uma visita protocolar, ele foi lá pra mostrar que o seguinte, um presidente conversa com o estudante, agora com o estudante, não com esses arremedos que tem aí, e nesse sentido, quando o pessoal da extrema direita fala que tem que despetizar algumas alas da educação pública, esse tipo de gente, eu sou obrigado a concordar, pra ver o nível como vocês são, eu sou obrigado a concordar com o extrema direita em algumas coisas, tais, tal é o nível da boçalidade de vocês. E aí eu quero perguntar uma coisa pro Bozo, que é o seguinte, ô Bozo, que ele te dissesse uma coisa, no teu tempo de militância de PT, havia tanta boçalidade assim? Pois é, não sei, eu acho que tinha, mas eu não enxergava, o que pegou na época, eu saí ali entre Lula e Dilma, porque lá eu já vi que tudo que se pregou durante os 30 anos do PT, 26 anos até aquela época, foi por água abaixo, né? A gente criticava o PMDB, criticava na figura do Zé Sarney, o Collor, e chegou lá, cara, chegou naquele período do segundo mandato do Lula, começaram todas as amarrações. Ok, você precisa de uma base pra conseguir governar, mas a que custo foi? Olha só, hoje a gente sabe o custo que tá. E eu peguei bem ali o início do identitarismo dentro do PT, assim, começou a crescer muito forte, e particularmente eu, eu não gostava daquilo, eu já falo, meu, a gente tá discutindo essas coisas aqui, são importantes, mas cadê o pessoal que fazia as visitas nas comunidades, conversar com o povo, cadê? A gente saía pra rua, a gente botava a mesinha na praça, na frente de uma igreja, e conversava com a população, tudo isso acabou. Acabou. Por quê? Porque essa esquerda, o dentro do PT e a esquerda como um todo, ela começou a ficar intelectual, né? Vamos dizer assim, e virou as costas pro povo. Eu já falei isso aqui, tô cansado de falar isso aqui, abandonou o povo. Não querem mais saber do povo. O que que eles querem fazer? Eles querem ficar discutindo, né? Todo, dentro das universidades, né? Luta de classes, é, democracia burguesa. O povo tá cagando pra isso. O povo tá cagando pra isso. O povo, ele tá preocupado em botar comida na mesa. É isso que o povo, o povo não quer saber quem foi esse ou aquele, o que é democracia burguesa, o que é isso. Eles não entendem esses termos. E aí o Bolsonaro foi lá, lógico, com a cooperação das igrejas neopentecostais, com disparos de WhatsApp e deu um baile na esquerda. Essa esquerda intelectual aí. Esses caras que se, são arrogantes, estão se afogando no próprio ego. E sim, tinha muito, começou essas discussões idiotas dentro do próprio PT. Você não sabia, você não tinha como falar com as pessoas, porque você não sabia se você era machista, se você era racista, se você era homofóbico. Qualquer coisa que você falasse era problema, né? Aí tinha um que levantava lá e discutia, falava que não, né? Você tinha que ter o, como é que é? A merda do lugar de fala. Já deu no saco essa porra também, né? E foi contra tudo isso que o Bolsonaro ganhou. Foi contra tudo isso que a direita ou a extrema direita voltou para o poder e vão ficar por muito tempo. Uma coisa a gente precisa ter certeza. O PT não está do nosso lado. Quando eu falo do nosso lado, não é do lado do Ciro. Eles não estão do lado do povo. Essa é a verdade. São um bando de imbecis, babacas. De novo, vou xingar, porque hoje eu estou a fim de xingar esses caras. Sabe? E com relação ao alvo ser o Ciro, a gente sabe por quê. Porque o PT está acabando, está morrendo. Morreu. A esquerda romântica morreu. Quem é chamado para dar entrevista? Respondendo aí o Cristiano. É o Haddad que está dando entrevistas? É alguém do PT? A Glaze? Não é ninguém. Quando os caras querem falar sobre política de verdade, real, é o Ciro. Que deu, acho que depois, desde a vitória do Bolsonaro, ele deu umas seis ou sete entrevistas. Ele daria mais, porque ele é muito procurado. É que como ele pediu aqueles cem dias, porque aquela história, se você fala demais, uma hora você vai errar na sua análise. Então é melhor esperar cem dias do governo Bolsonaro, para a gente ter uma noção do rumo que as coisas vão tomar, que até agora, aí eu vou fazer uma crítica ao governo Bolsonaro, que até agora ninguém sabe qual que é o projeto econômico dos caras. A gente sabe o que querem botar na bunda do povo, mas a gente não sabe o tamanho da pica. Essa é a verdade. Entendeu? Mas é o Ciro. É o Ciro que está surgindo como a grande liderança do campo progressista. Só que esses caras não querem, porque eles são arrogantes. Eles são uns merdas. E aí sim, eu vou lutar até o último dia. Pode ser que não seja o Ciro que concorra lá em 2022. Pode ser o Cid ou qualquer outro. Mas a gente tem um projeto. Coisa que o PT não tem mais. O projeto do PT era se manter no poder e roubar e roubar para financiar toda essa merda que eles financiaram. Eles erraram. E aí eu vou ter que concordar com o Bolsonaro. Tem que acabar com essa porra do PT. Não estou falando do extermínio, não. Porque quando a gente fala isso, parece que a gente está sendo ameaçando os caras. Não. Acabar politicamente. Na verdade, eles já estão na lona, né? Essa é a verdade. O PT já era. E fique na lona. Não levante mais. Porque se levantar, eu vou pisar na cabeça. Passa a palavra. Olha só, eu quero trazer aqui um... De hoje à tarde. Tá, não. O Bozo aqui trouxe para nós. Espera aí. O que eu vi foi o seguinte. Estava sentado lá na frente e vi o que aconteceu. E foi o seguinte. Tanto o Ciro como o Cid estão tendo a seguinte postura quando estão nesses lugares que eles sabem que a plástica é hostil. Eles ficam na deles e dão o recado deles. E me falam de uma maneira tranquila, controlada. Porém, falam o que tem que ser dito. Ciro não tinha nem começado a falar. Já tinha uns gente lá gritando, chamando ele de fascista. Então, o que é que ele faz? O povo bate, ele responde. O povo bate, ele responde. Ele não fica quieto. Ele não começa, mas aí também ele não fica quieto quando é agredido. Então, foi essa. Ele foi seguindo o fluxo do que ele estava recebendo. E ele sabia disso. O fato é que ele sabia disso, que ia ser assim. E eu acho ótimo que fique muito claro de quem é que está sendo sem noção, quem é que está sendo antidemocrático, quem é que não sabe escutar, quem é que não quer ouvir nada que não seja de acordo com o que pensa. que é essa reminiscência do petismo e do lulismo aí, que cada vez mais se torna uma força minoritária, irrelevante. A gente vê aí o PT como é que é. Pregou, 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 dizendo que ia fazer isso e aquilo, ia voltar de freixo. Quando chegou lá, o negócio estava muito mais rachado do que parecia. Pregando unidade, 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 quando eles mesmos lá estão tudo rachados. Então, o que aconteceu foi do dentro do esperado e eu achei que foi ótimo, porque esse momento agora de riscar uma linha no chão, para deixar muito claro quem é que está pautando, que é de importância mesmo para o povo, que é importância para o Brasil, que é importância para os mais pobres, para discutir as questões econômicas, mostrar quem é realmente os assaltantes da nação. Se tem uma esquerda aí que gosta muito de ficar falando, ah, eu sou contra ele, nem quem é a elite. Ele não sabe nem de quem, ele não sabe nem quem são os inimigos dele e fica se distraindo com bobagem. E Ciro não está afim, e quem está acompanhando ele não está afim de ficar se distraindo com bobagem e perdendo tempo, porque isso é coisa séria. Então, eu achei ótimo, achei lindo. Assisti de camarote, um momento histórico. Pena que eu não pude ficar mais, porque eu estou aqui, eu já estou correndo para o trabalho. Mas adorei. Cara, eu concordo integralmente com o cara, assim, integralmente mesmo. Eu já vim com essa visão mais otimista. É porque eu entendo também a posição do nosso Bozo, porque realmente tem dia que tu acorda, que tu pisa com o pé esquerdo e puta que pariu, e tu odeia petista. Tu bota essas porras todas na mesa, tu para de deixar de lado. Todo mundo passa por esse dia. O meu foi outro dia, o Noé sabe disso. Entendeu? E você quer jogar merda no ventilador, você quer dar porrada em petista, porque são tantos absurdos, é tanto acúmulo, que você vai acumulando aquilo, uma hora você explode e quer mandar para puta que pariu mesmo. Entendeu? Mas em termos estratégicos, eu acho que a conduta do Ciro foi excelente. E é isso aí. Vamos dar porrada no PT, porque me desculpe, né? Eles pediram. Bom, eu, com relação ao áudio, eu até gostaria de acrescentar, com relação ao que a gente viu no áudio, que eu ouvi também na manifestação, foi o seguinte, cara. A impressão que eu tive, e aqui eu concordo com o nosso amigo Bozo Resistente, ou melhor dizendo, Bozo Combatente, desculpa, realmente, cara, o Ciro, ele tem que se projetar mais ao centro do tabuleiro. Nós, se nós quisermos ficar à esquerda, ou se nós quisermos nos dizer coisa alguma, mas estamos com o Ciro, tranquilo, somos nós, individualmente. Mas, pessoal, o que eu percebi, e até mesmo pelos comentários, é que com essa esquerda, aquela que a gente viu se manifestando, aquela esquerda, a gente não pode sentar na mesa para conversar de jeito nenhum. e o Ciro, ele demonstrou que ele estava lá, ele estava, de alguma forma, com muita vontade de discutir relações importantes sobre o Brasil. Inclusive, ele deixou isso muito claro, que ele queria discutir questões muito mais complexas, como, por exemplo, ele fez uma crítica que foi ótima, quando ele disse que o PT e aquela galera mais identitária, eles só estavam reproduzindo o modelo neoliberal sem se dar conta. E essa foi uma postura muito correta e uma crítica muito boa do Ciro, quando ele criticou, por exemplo, os identitarismos, de uma certa forma, e depois ele criticou as políticas econômicas que o próprio PT adotou, que muitas vezes as pessoas, por serem reformas um pouco mais setoriais, mas a gente sabe qual é a origem dessas propostas do PT, muitas estão ancoradas no Banco Mundial, então, instituições liberais, e muitas políticas que o PT acabou colocando eram políticas que foram adotadas por liberais, são ideias liberais, e muitas vezes por ela ter dado uma melhor oportunidade para as pessoas, as pessoas compraram que aquilo fosse ideias de esquerda, porque eram ideias distributivas, mas essa galera, não sei se de repente faltou as aulas de história, mas essas medidas, essas compensações que o Estado muitas vezes dá, isso aí foi justamente para evitar as revoluções socialistas do século XX, eu acho que de repente o pessoal acabou faltando nessas aulas, ou talvez não estudou minimamente Keynes, então o pessoal não sabe disso, então tem que ter muito cuidado com isso, e parece que essa turma não está sabendo legal, e com relação ao identitarismo que o Ciro falou, eu até acho que ele foi muito bem, porque ele não partiu de uma ótica conservadora, ele não usou o discurso da direita, porque ele falou sobre um certo aspecto, e depois o Ciro emendou que existiam outras questões que deveriam ser discutidas no campo social, como por exemplo, os indígenas que estavam sendo massacrados, os negros que estavam ocupando as prisões, que eles são a grande população carcerária, claro que ele não fez toda essa abertura, pessoal, mas esse era o plano que o Ciro queria abordar no discurso dele, isso vai muito em consonância com aquilo que o nosso amigo, que participou aqui em uma live, o Pedro Josefi, que ele falou que as pautas identitárias, elas precisam ser pensadas a partir de uma que o seu é o o é o que o o o o Obrigado.